Contei os dias Bem mais que a letra dessa canção Que sai do coração Eu só sei que você é pra mim O que faltava pra me completar Parece que o meu coração só bate por você É que Deus me fez amar você Deus quer que eu seja feliz Me apaixonou por você Tanto que o meu coração Quase não se aguenta Você faz parte de mim Deus que decidiu assim E o nosso coração Quase não se aguenta Quando você não está aqui Quase não tem azul Quase não tem azul Jamais amei outro alguém assim Deus fez você pra mim Deus fez você pra mim As palavras jamais vão dizer O que Deus me fez sentir por você Amor Tirou de mim o meu coração Deixou na tua mão E te disse pra cuidar de mim Deus quer que seja feliz Me apaixonou por você Tanto que o meu coração Quase não se aguenta Você faz parte de mim Você faz parte de mim Deus que decidiu assim E o nosso coração Quase não se aguenta Olha pra mim Dentro dos meus olhos Veja que te amo Baby Deus quer que seja feliz Me apaixonou por você Tanto que o meu coração Quase não se aguenta Você faz parte de mim Deus que decidiu assim E o nosso coração Quase não se aguenta Deus quer que seja feliz Me apaixonou por você Me apaixonou por você Tanto que o meu coração Quase não se aguenta Você faz parte de mim Deus que decidiu assim E o nosso coração Quase não se aguenta Quase não se aguenta Quase não se aguenta Ah, 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 ah Obrigado.